O que é o meu ônibus? Luísa Fernanda! Sou Jô. É a sua mãe? O que houve, garota? Tá fazendo o quê? Você sabe muito bem que é proibido entrar homens no colégio. O que houve? Você é vergonha? Abre essa porta, por favor! Mas mamãe não é o que parece. Olha... Não tinha por que bater nela, senhora. Por favor, olha, dona Amélia, meu amigo não é nenhum estranho. Eu vou até apresentar ele pra senhora, porque ele não é... Não importa como ele é ou como se chama, vamos pra casa. Eu tenho que falar com você. Senhora, isso não tá certo. Não tem por que tratá-la assim. A Fernanda é uma boa menina. Não faz isso. Fica calmo. Ela só me procurou porque ela quer defender o pai dela pra não causar um problema. Eu não quero nem imaginar o que vai acontecer. Não tem por que tratá-la assim. Fernanda! 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 Sério, olha só! Olha! Olha! Fernanda! Mãe!